Chegou! Comprinhas da We Pink. Pode ser o VF Ballet ou os Boris Splash de Vanilla ou o Divine. Não sei qual deles é. Essa caixa chegou rapidinho agora. Porque quem acompanhou minha saga do Fatal Rouge sabe o tanto que demorou pra chegar pra mim. Mas vamos ver o que chegou hoje. Vamos ver, vamos ver. Tô curioso. Os Boris Splash novos de Vanilla. O Vanilla Hope e o Vanilla Dream. Confesso que eu tava mais ansioso pelo VF Ballet. Mas enfim, vamos abrir os Boris Splash. Vanilla Hope e o Vanilla Dream. Há boatos que o Vanilla Hope se parece demais com o Cheirosa 62. E quem me acompanha sabe que o Cheirosa 62 é um dos meus Boris Splash favoritos da vida. Tá, vamos borrifar o Vanilla Hope aqui. Pra eu ver. Borrifei bastante, vou lançar pra tirar bem o álcool. De saída, o Vanilla Hope me lembrou o Cheirosa 62, sim. Porém, tem suas diferenças. Não é igual o Cheirosa 62, não. Na minha pele, pelo menos, ele não ficou igual. É um Cheirosa 62 numa versão mais leve, mais fresca. Agora, vamos sentir o Vanilla Dream. Vai borrifar bem, balançar bem pra tirar o álcool. Vamos ver. Ok. Mas esse aqui, eu não tô me lembrando nenhum outro Body Splash. Ó, mas o Vanilla Hope agora, que as borrifadas já sentaram mais na pele. Já não tô achando muito parecido com o Cheirosa 62. É mais na hora que borrifa mesmo. Enfim, depois eu vou gravar uma review completinha pra vocês dos novos Vanilla, tá? Tchau. Obrigado.